Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, estamos aqui com um novo joguinho aí do Android que é o iColor Mix Bom, aparentemente pelo título né, um jogo de você colorir os olhos, será que é isso? Vamos lá, vamos descobrir aqui então, vamos ver se é isso mesmo que se trata né Tem aqui a galeria, ele tá pedindo pra eu clicar aqui em Create, olha só Deixa eu ver, então aqui a gente vai ter que escolher a cor né Escolher aqui amarelo Light Yellow, amarelo né, amarelo claro Tá, aqui a gente vai, beleza Imagina um olho amarelo, nunca vi um olho amarelo na minha vida, acho que nem existe né Será que existe olho amarelo? Eu olho azul, olho verde, castanho Vamos ver aqui, escolhi uma cor né Então aqui a gente vai escolher, vamos ver aqui Amarelo com o que combina amarelo? Amarelo combina com preto Acho que com vermelho também combina Vamos ver aqui como é que vai ficar Beleza, tô rabiscando aqui Beleza, agora que poderia ser um branco né, pra combinar Eu acho que um branco combina hein, ou um preto Um preto também combina Acho que vai combinar mais branco, vamos ver aqui Uma, vamos continuar, beleza E agora aqui Ué Bom, eu tô pedindo pra, quer dizer, eu tô fazendo o que ele tá pedindo pra fazer aqui né Vamos ver aqui que vai dar né Aí ó, deu Aí ele deu uma espalhada nas cores aqui Deixa eu ver aqui Piu-piu, deve ser pupila né Não dá por isso que eu falei do preto ó Esse daqui é o olho de gato Esse daqui É, vamos desse aqui Ah, agora a gente clica aqui e arrasta né Vamos ver como é que ficou Olha rapaz do céu Aí sim hein Vamos lá, vamos faturar aqui 50 moedinhas Coletar Beleza, continuando aqui agora, vamos lá Vamos tentar novas imagens e efeitos, beleza Contato, emoji, tá isso aqui tá trancado né Isso aqui não tem Especial, vamos ver Vamos ver o que que tem aqui Eu acho que tem bastante coisas coloridas né Eu gostei desse daqui, mas eu acho que ele não vai dar porque Olha lá ó, sem conexão com a internet É que eu desliguei a internet aqui pra não rodar anúncio né Nossa, ele rodou ainda Vamos ver o que temos aqui então, que dá pra gente Vamos pegar aqui as Pegar as bexigas aqui Essa é uma imagem como referência mesmo né Cor de rosa Verde Lima Meu, olha o nome disso aqui Lima Crist Lima Mantis Apple Pra mim isso aqui tudo é verde Ah meu pai, pra mim só tem verde escuro, verde claro e verde normal Aqui tem um monte de verde, a lima né Isso aqui é lima, isso aqui não é verde não Vamos lá Outra cor agora O que que rima com... Rima não, o que que combina com verde Será que um azul combina com verde? Eu queria um branco Eu acho que não vai ter branco não Será que a gente encontra algo aqui meio perto do branco? É, não é um branco assim, mas é o que chegou mais perto Vamos lá de novo Um azulzinho Um azulzinho Vamos lá Temos aqui um alaranjado Vamos lá Agora tá em questão lá do... de você... Espalhar as cores aqui Imagina se eu existisse um olho com a cor dessa aqui Fantástico Beleza Compila agora Tata tal Agora liberou a de gato aqui Isso aqui é de gato, isso aqui não tem pra humanos Escolha uma opção Bom, a única gente é essa daqui né A gente pode deixar um pouco mais normal Que é um pouco... Vamos ver isso aqui Olha Tem aqui o blur O blur chega mais próximo da... Da realidade né Vamos pegar o blur aqui Colocar aqui E é isso aí Vamos pegar aqui as moeditas Vamos ver o que mais tem aqui Coletar Bom pessoal Então agora é uma noiva né Então é isso aí Tá Só pra conhecer mesmo Mostrar pra vocês aqui o joguinho Então se você gostou Deixe seu gostei aí né Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos Vamos ficando por aqui Até Tchau 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 Tchau